Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Pra quem não me conhece, meu nome é Andrei. Eu sou o professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão, tá? E é um prazer estar te recebendo aqui no Cardume, beleza? Aí vamos fazer assim. Se tu ainda não faz parte do Cardume, se inscreve aí nesse canal. Dá um like logo aí nesse vídeo, tá? Que eu sei que ele vai te ajudar e compartilha esse canal com os amigos, tá? Porque cada vez que esse Cardume cresce, esse projeto fica mais forte e eu consigo gravar mais aulas pra vocês, tá? E assim, hoje é dia de a gente falar de um tema muito atual que possivelmente vocês devem encontrar esse tema nas provas de concurso daqui pra frente, tá? Que é exatamente o tema da vacina russa, tá? Que foi uma vacina que, vamos dizer assim, gerou aí muita inquietação da comunidade científica porque foi apresentada aí há mais ou menos um mês e meio atrás, tá? Do nada, os russos apresentaram aí essa vacina pro mundo dizendo que ela já tava pronta e ela já tinha já respostas positivas contra o donado desse Covid-19, tá? Então assim, mexeu com todo mundo essa donada dessa vacina russa. Aí você pode dizer assim, Andrei, como é que isso vai cair numa prova de concurso? Primeiro, porque vocês vão ter questões sobre vacina. Aí assim, antes de eu falar um pouquinho sobre essa vacina russa eu preciso saber se você sabe o que é vacina. Ei, olha pra mim, tu sabe o que é vacina? Tu lembra? Não, né? Então assim, antes de eu falar pra vocês todas as novidades dessa vacina russa, tá? Primeiro tu tem que lembrar o que é vacina. Lembrem que a vacina é uma substância que a gente chama de imunização ativa. Andrei, mas por que imunização ativa? Porque ela é produzida por antígenos específicos para uma determinada doença. Ou seja, se eu quero que o corpo seja protegido contra uma determinada doença, eu vou colocar o antígeno específico dentro do corpo da pessoa. Quando esse antígeno chega dentro do corpo da pessoa, ele vai estimular o corpo da pessoa a produzir anticorpos. Então, como a vacina, quando ela é introduzida dentro de um corpo, ela induz aquele corpo a produzir anticorpos contra uma determinada doença, então tu vai dizer que isso é uma imunização ativa. Porque tu induz o corpo a trabalhar, tá? Aí tu pode dizer assim, Andrei, esse antígeno é o quê? Olha, esse antígeno pode ser o material genético de um agente patogênico, ele pode ser um agente patogênico enfraquecido, tá? Que você coloca ele no corpo só para servir, como a gente fala por aí, de boi, de piranha, tá? Só para ele servir de sparring aí para o corpo, produzir anticorpo contra aquele determinado agente. Porque aí é o seguinte, quando você for exposto ao agente de forma efetiva, você já tem os anticorpos específicos contra aquela determinada doença. Então, a corrida mundial para essa vacina da Covid-19 é a corrida em que você está produzindo uma substância que você vai introduzir dentro do corpo dos pacientes e vai fazer com que o corpo do paciente produza os anticorpos contra a Covid-19, tá? E foi isso que, vamos dizer assim, deixou a comunidade científica louca com essa vacina russa aí que ninguém estava falando da Rússia, ninguém estava falando sobre ela, tá? E do nada, ela apareceu. Beleza? Aí você pode dizer assim, tá, André, eu entendi o que é vacina agora, eu entendi o que é a imunização ativa e tal, mas o que é essa danada dessa vacina russa? Olha, falando um pouquinho sobre essa vacina russa, o que é que vocês precisam saber sobre ela? Primeiro, ela foi denominada de Sputnik V, é o nome dessa vacina, tá? E assim, ela foi produzida por um instituto de pesquisa chamado Gamileia, tá? E esse instituto de pesquisa, ele desenvolveu essa vacina usando um vetor viral não replicante. Aí você pode dizer assim, André, como assim um vetor viral não replicante? Um vírus totalmente não replicante, ou seja, um vírus inofensivo. E esse vírus inofensivo que vai dentro dessa vacina, ele é feito de RNA. E lembrem que quando o vírus, ele apresenta como material genético o RNA, ele é considerado um danado de um ribovírus. Mas aí você pode perguntar pra mim, André, mas por que esse vírus não replicante, ou seja, é um vírus que você introduz dentro do corpo do paciente e não tem risco dele se replicar, não tem risco dele aumentar a sua quantidade, ele é um vírus que vai ser introduzido na forma de vacina só pra que o corpo, ei, só pra que o corpo produza anticorpos contra a Covid-19. Beleza? Aí o que que acontece? Ah, André, por que usar o RNA? Porque o vírus da Covid-19 é um vírus de RNA. Aí o que que acontece? O Instituto Gamileia, como já vários institutos científicos no mundo, eles identificaram o genoma, identificaram o material genético do vírus que provoca a Covid-19, pegaram esse material genético introduzido dentro de um vírus inofensivo. Aí esse vírus inofensivo é o vírus que foi usado pra criar essa vacina. Aí o que que acontece? Eles introduziram essa vacina dentro do corpo de alguns pacientes, tá? E esses pacientes, eles começaram a produzir anticorpos, começaram a produzir uma resposta imune ao danado do Covid-19. Ou seja, por isso, ei, por isso que a alegria de hoje, ó, hoje no dia 4 de setembro de 2020, os estudos comprovaram a danada da eficácia da vacina russa. Os estudos comprovaram que realmente essa vacina russa, ela dá uma resposta imunológica eficiente, tá? E um detalhe, sem efeitos colaterais grandes, ou seja, sem maiores efeitos colaterais. Isso aí foi publicado hoje, tá? Por essa revista científica chamada Lancelot. Ou Lancelot, eu acho que deve ser assim que pronuncia, tá? Então, assim, a esperança do mundo se renova, tá? Então, assim, pra quem tava meio que duvidando dessa vacina russa, pra quem tava cheio de dúvidas aí sobre essa vacina russa, tá aí, essa danada dessa vacina russa, parece que realmente ela ganhou a corrida mundial contra a imunização do Covid-19, tá? E falando aqui no Brasil, né, vamos dar os parabéns aí ao governo do Paraná, que desde que essa vacina foi anunciada, ele foi o primeiro governo a anunciar parceria pra testes no Brasil aí quanto essa vacina, tá? Então, mesmo sem saber a eficiência, tá? Eles já tinham anunciado essa parceria e parece que essa parceria vai dar muito certo aí pra o estado do Paraná. Beleza? Então, aí fica aí meus parabéns aí pela, vamos dizer, pela ousadia aí do estado do Paraná, beleza? E assim, o que é que vocês acham, tá? Eu, particularmente, eu sou um cara que eu vou tomar qualquer vacina que chegar, a primeira vacina que chegar que diz que ela vai proteger contra a Covid-19, eu vou tomar, tá? E eu queria escutar um pouquinho vocês, deixa aí nos comentários desse vídeo o que é que vocês acham sobre essa vacina russa e se vocês vão tomar ou não a primeira vacina que vai chegar no mercado. Tranquilo? Eu espero com esse vídeo aqui ter ajudado vocês um pouquinho sobre esse tema que tá sendo muito falado hoje aí no mundo que é a eficácia da danada dessa vacina russa, tá? Galera, se tu gostou, ajuda aqui o danado do canal, se inscreve aí no canal, compartilha esse canal porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar várias e várias vezes, beleza? E eu quero te encontrar aqui no Cardume nas nossas próximas aulas. Beijo no teu coração, viu? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho